Já imaginou um casamento onde você encontra fadas, faunas e elfos? Parece um mundo mágico, não é mesmo? Mas um casal aqui do Alto Vale abraçou a fantasia e realizou uma cerimônia bem diferente. E nós vamos conhecer eles. Quem vê essas imagens pode até imaginar que são cenas de um filme ou de uma série de fantasia. Mas na verdade a produção aconteceu em Presidente Getúlio há alguns meses. Teve fadas, elfos e tudo mais que a imaginação permitiu. O casamento celebrou a união entre a Emanuela e o Daniel, esse jovem casal de Rio do Sul que se conheceu nove anos atrás, por meio de amizades em comum. Na verdade jogando RPG com alguns amigos em comum. E aí assim, quando duas pessoas que são muito nerdinhas e tem muitas coisas em comum se encontram, não tem como dar errado. Eu nunca imaginava que eu iria encontrar alguém assim e ainda mais tão próximo de mim. Ela era amiga de vários amigos meus, a gente tinha todo mundo em comum e nunca a gente tinha se cruzado de nenhuma maneira. Então foi bem mágico, bem interessante também de ver desenrolar. É algo que foi de uma amizade, que depois foi para um amor e nunca parou de ser tão intenso. Com um gosto em comum pela fantasia, a temática medieval não foi uma surpresa para quem conhece o casal. O casamento encantado foi a realização de um sonho. Aliás, um sonho que a Manu nutriu desde pequena. Como ela vê muita magia no mundo, muita cor no mundo, ela quer que as pessoas se permitam ver também. Nem que seja por um instante. Então, por ela, todo mundo já sabia que o meu casamento iria ser muito diferente do convencional. Eu sempre sonhei muito com o meu casamento e eu sempre, tanto que eu falava, nossa, um dia eu vou casar, nem que seja casar comigo mesma. E aí, então, eu sempre tinha já esse sonho, assim, mas quando eu conheci o Dani, foi unir o útil ao agradável, porque a gente tinha muito essa paixão pela fantasia e de não deixar essa fantasia morrer, mesmo que algumas pessoas acham que é meio infantil e tudo mais, mas a gente leva isso como um jeito de ver a vida, né? Ver a vida um pouco mais colorida. E aí a gente sempre teve esses gostos em comum, a gente gosta muito de Senhor dos Anéis, a gente costuma ir em bastante feiras medievais, eventos de anime, tudo que é mais, assim, fantasioso, a gente sempre compartilhou muito esses amores. Apesar de ter algumas inspirações em tradições wicca e celtas, o casamento teve uma cerimônia que foi inteiramente personalizada e escrita pelos próprios noivos. Foi uma cerimônia única, na verdade. A gente até pesquisou algumas cerimônias, por exemplo, de casamento wicca, casamento celta, cerimônias mais tradicionais para a gente se inspirar, mas aí a gente pegou tudo que a gente gostava em cada uma e a gente montou a nossa, adicionando alguns toques nossos mesmo, assim, mas foi bem... A gente escreveu ela do começo ao final para ser bem do nosso jeito. A união também vem representada numa aliança pouco convencional, esse colar que teve como inspiração o mundo ficcional de O Senhor dos Anéis. Conforme a gente foi estudando outras culturas, a gente viu que a aliança não necessariamente precisaria ser um anel. Então a gente optou pela porta da casa de um hobbit, porque dentro da ficção do Senhor dos Anéis, os hobbits são criaturas realmente domésticas, felizes com a própria companhia e em comunhão com a natureza e com o seu arredor, de uma maneira quase poética, uma maneira muito romântica. Daí atrás a gente ainda escreveu uma frase élfica, e ela quer dizer que basicamente, em tradução grossa, o coração é meu para dá-lo a quem o quiser. Os cerca de 50 convidados da festa mergulharam na fantasia e abraçaram a ideia desse mundo mágico. O traje era obrigatório. Então, justamente porque a nossa intenção era tanto... Ninguém se sentia excluído na festa, né? Então, se estava todo mundo fantasiado, ninguém ia ficar envergonhado de estar fantasiado. Então foi muito essa a nossa intenção. E também para fazer um casamento lindo, porque eu adoro coisas lindas, maravilhosas e glamourosas. E aí a gente quis muito que fosse todo mundo, assim, super bem vestido e estivesse no clima. E realmente foi o que aconteceu. A galera dançou um monte, bebeu, bagunçou bem, assim, uma festa medieval. Eu vi muita gente participar do casamento e se permitir viver, acreditando na magia e acreditando na fantasia. Da mesma maneira que as pessoas se apegaram tanto na realidade, a gente permite que ela entre um pouco, porque a nossa vida é muito mais interessante para a gente quando a gente permite isso. E lá foi o momento que a gente conseguiu estender esse sentimento e essa perspectiva para as outras pessoas. E a mensagem que eles deixam não poderia ser outra. É sobre abraçar a diferença e se permitir viver. O bonito da nossa sociedade, o bonito das cidades, dos municípios do mundo é ter diferença. Então a pessoa tem que abraçar a sua diferença, tem que abraçar. Se o outro está chamando de estranho, é estranho para ele, para mim não é. Entendeu? E aí eu quis fazer um casamento, a gente quis fazer um casamento que fosse muito a nossa cara. É diferentão, só tem que ter coragem de fazer. Você tem que vestir a camisa, abraçar os seus amores e ir. Então foi muito especial. Tchau! 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 Tchau!